Olá pessoal, vamos ver vídeo e dessa vez aqui com vídeo experimentando queijo, queijo da Alemanha e queijo do Canadá, tá diferente. Tem também esses dois Kinder Ovos aqui, o outro que tava perdendo a alma cheia, ele tava dentro da sacolinha de reciclado, sabe aquela sacolinha que você leva no mercado? Porque aqui tem uns mercados que não aceitam que você não fornece em sacolas plásticas, né? Então aí você tem que levar a sua sacolinha, a sua sacola reciclável, né? Reciclável, então isso. Aí eu tava dentro lá perdida, depois eu acho que acabou comprando o outro, o Lidl, o Lidl tem esse, acho que é 99 centavos, é meio barato, se eu não me engano. Então, vamos experimentar primeiro esse queijo aqui, que ele é de alho com ervas, trazido pelo português, creme, creme, não sei o que, né? Vamos ver aqui. Tem até sugestão pra comer com biscoito. aliado assim. E aí, ele é assim, olha que lindo! Olha a vaquinha! Vamos ver, né gente? Vamos ver esse queijo. É tipo um polenguinho, né? Olha, um polenguinho, tá vendo? Aí, olha aqui do lado, tá fazendo oito aninhos, tá gente? Oito aninhos agora, 30 de março, oito aninhos agora, tá vendo? Tá vendo? Um polenguinho, tá vendo? Um polenguinho queijo, né? Olha que lindo... Bora comer aqui um biscoitinho creme crack da marca Marilão. Aqui, Marilão. Eu não gostei muito, tá meio queimado esse biscoito, sabe? Enfim, né? O pessoal fica falando, tem umas pessoas idiotas aí do Brasil. Não é todo mundo não, tá, gente? Que fica falando, ai, as melhores coisas são exportadas para a Europa e Estados Unidos. A gente fica só com as coisas ruins, só com refugio, tal, tal, tal. Gente, olha aqui, esse biscoito para ser exportado? Meio queimado. Não tá legal, né? Hum! Não tem um gosto muito forte de alho e ervas. E aí, sim, quer ver se não é isso, que é isso aqui. Mais um pão. Salsinha, se vai um pão. Isso aqui. Mas é gostoso Vamos pôr o biscoitinho Pra me ver se aviante A gente tem um cafezinho Cai bem, né? E essa é da Alemanha, tá? Olha A Germany Porém Assim O checinho, a cor da outra mulher O que eu ia falar? O que eu esqueci? Bom, vamos ver Esse que é do Canadá Vou mostrar pra vocês O Canadá não tá apagadinho Não se faz nem pra vocês verem Esse é um queijo do Canadá É um camembert É um queijo soft Tá sugestão pra comer com nozes e figo Acho que é cinco pessoas que estão comendo Tem noventa calorias É do supermercado Lidl, gente O Lidl é maravilhoso Um queijo prêmio Que é queijo prêmio Que embalagem assim na frente E aqui atrás Eu prefiro, gente Eu prefiro mil vezes Queijo menos padrão, tá? Mas eu já acho esses molhos Vocês vão de comer esses queijos diferentes? Aquele queijo mesmo Brutismo Eu não enxergava não Eu gosto assim De vez em quando Não é um pedacinho de nada Porque esses queijos Sintam um gosto muito forte Calma, deixa eu falar Vamos me enxergar Peraí Chega de futebol de Paris Que desculpa Eu quero fazer você merda em ela Eu vou dar para agarração Olha, vamos ver aqui Olha só como é que ela é Tá vendo? Esqueleto, esses queijos Ainda é todo cremoso Parece um requeijão Parece um requeijão Esse requeijão a gente corta Uma lencinha por lá de dentro E tem essa casquinha por lá de fora Não sei se como é que ela é casca Acho que não Tem uns queijos que dá Mas se você descasca assim É mais fácil para descascar Tem uns que vem com pano, sabe? Que é doideira Nem sei se eu vou comer essa casca Não enxergaram Mas eu não vou comer essa casca não Não gosto ruim É doideira Peraí Passei mais, sabe? Gostou muito bem Sentiu o cheiro do queijo Eu já não quis mais Né, filha? Ai, gente, eu não corto esse tipo de queijo Olha aqui É um melequinho É parece com creme cheese, né? Com requeijão Ainda bem que não custa muito caro Se esse queijo é diferente, ó Não, não, não Cuidado Cuidado sem machucar, tá? Ainda bem, tá bacana aqui Você já viu Ó Esse, esse aqui De fruta De, dez Dez Obrigada Manteiga Se não é que eu ingressar dez Eu acho que eu quase tudo Hum Esse aqui é mais ceboloso Esse aqui é melhor Agora esse aqui Tem gosto de remédio É estranho Não, não sei graça Seguidores do canal Inscritos do canal Que moram na Alce E Na Itália Quem me fala se tem esses queijos lá Pra vocês tiverem acesso É mais o outro De alemã Hum Isso não tá gostando Não Não gosto Da Do que Não, acabou de coitou A minha mão tá com cheiro, né? Do que Tá gostando Aham Hum Esse aqui É o poleninho Não Não tem gosto forte De alho De alza O mesmo biscoito Perfeito O gosto também Dei aqui, ó Não curti Tá vendo? Eu queria que eu ia gostar Mas eu já fiz Vamos abrir aqui O nosso Nosso Kinder Ovo Ai, caramba Então, falou Falou agora sim Passou Tem dia que eu como, como, como Mas eu já passou praticamente de dieta O que eu já fiz Ração Seca E na outra O jojum Que vinha ao macho E acabou comprando aqui Olha aí, gente Golden Rule Produzido com produtos Estão propagando aqui Falando que é produzido Não tem corantes Qualidade Uns processos de higiene Sei lá Mas não é isso Aqui não Flor Não, não Que é chocolate Aqui ele tava em uma pazinha Pra comer Desce, meu amor Desce Desce Obrigada Parece que não pode Só acho que o chocolate Já mandou algum chocolate Pra ir Escondido aí Porque ela não ligava Essas coisas Olha como esse Ó Diferente do Kinder Ovo do Brasil Do Kinder Ovo do Brasil Tem aquela casquinha de chocolate E tal Aqui não Aqui assim Ai, que dentro é o brinquedo Nenca coisa igual É o brinquedo Brinquedo com essa parte Vamos saborear Eu vou começar um Porque É Tudo igual Ah Não gostava Alguns que você também falou Comentou que Aí tem um brinquedo Esse que é muito caro Esse Kinder Ovo E aqui é super barato Acho que é 99 centavos Gente, quem puder Ajudar o canal Já foi monestizado Mas não chegou Nos 100 dólares Quem puder ajudar E também Clica no valeu 70% Do dinheiro Arrecadado Vai pra mim E eu 70% Para o YouTube Ok Então Já me deu uma bebida É uma garomachizada Mas muito azeda E é só que não é pra você Então Basta na hora Na boca Ó Tá pra vocês Não sei se já foi Acho que ainda não foi O botão de membros Mas os preços Vai ser assim O nível pérola Vai ser 1 dólar e 99 centavos Claro De acordo com o país Que você mora Vai ser Convertida a moeda Roubi 2 dólares e 99 Esse aqui é o preço Pra quem mora Aqui na região Tá membro E o O nível ametista Eu coloquei esses nomes Tá Eu escolhi os preços Mais baratinhos 3 dólares E 99 centavos Então 1 e 99 2 e 99 3 e 99 Depois eu vou falar Pra vocês As vantagens De cada Coisa Depois que A gente vê o botão Eu tava vendo Nos outros canais Tem negócio de membro Mas eu não vejo Negócio de botão de membro Não consegui ver Enfim Porque eu assisto Do tablet Eu assisto Do 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 celular Eu não vejo Negócio de botão de membro Não sei onde é Esse botão de membro Bom E Tá valendo aí mais Valeu O valeu Você escolhe A partir de 1 e 99 E tem os valores lá Que você pode contribuir Para o canal 10 filó Poxa Ela tem um espírito De filhote Entendeu? Ela não fez Oito anos não Ela tem oito meses Porque é uma espuleta Essa menina Não é falando assim Uma espuleta Bem cara Eu não gosto Que eu falo dela não Então é isso Novidade No canal Vai ter o Clube de membros Você se tornar membro Um preço bem baratinho Você vai pagar por mês E você pode Vai ter assim Vídeos exclusivos Acessar o grupo De assinantes No whatsapp Pode falar Bater papo comigo Durante Uma vez no mês Durante 30 minutos Também No direct Lá do instagram Algumas vantagens Vai ter Não tem sentido Mas eu coloquei Bem baratinho Mesmo Porque Se eu não puder Cumprir as metas Lá O pessoal vai ficar Com raiva de mim Nossa Que eu venci Tanto Propor isso Isso aquilo Outro Não está fazendo Nada Então Tenha paciência Gente Aí tem Imujos também Quando você comentar Vai aparecer lá Que você é membro Do canal Entendeu É O imujo lá De membro O que mais Tem outras coisas lá Que eu não lembro mais E Esse valeu Você não precisa se inscrever No canal não Aí tem Embaixo Na barra Já tem um cifrão Lá escrito Valeu É só você clicar lá E se você quiser enviar Um 99 Em 2009 Sei lá Tem os valores lá Tanto que você quiser Contribuir para o canal E o do membro Já é mensal Esse aí você pode Todo dia Se você quiser mandar Dá 1,99 Para mim Tá louca Se você quiser Clicar no valor Dá 1,99 Todos os dias Tá Paga com cartão Cartão Paypal Tá bom O Jorge já contribuiu Aí No vídeo Aí A filha já está agonçando A gente vai ter que desligar Porque é terrível Então é isso Gente Se você quiser Dar uns parabéns Aí para o Filota 8 mil de idade Estou fazendo Filinha de quatro patas Ai meu Deus Eu passo rápido Ai Filó Que bom nas coisas Olha ele Ai meu Deus O Jorge Bebeu essa bebida aqui Ó Ele escolheu isso aqui De coco Coco com Abacaxi Mas deve ser super azedo Ele Eu não Gostei dessa sua Que eu falei Então eu vou deixar Que você bebe Porque eu não gostei Não Deve ter as coisas azedas Na minha boca Me dá rápido Na hora Ó Filó Para de mexer menina Ai Jesus Vou ter que desligar Tá bom Peraí Ai Cuidando Você cai Machuca Olha Não deixa cortar o cabelo Não Tá aqui Aniversariante Dei banho Né Tá cheiroso Mas sim Tá com alergia Gente Alergia Dia 30 de março Meus parabéns Também vai para a Samara Do canal Samara Morais Na América Que ela também Faz aniversário hoje Dia 30 de março Ela e Filó No mesmo dia A Bianca Era o mesmo dia Do meu amigo Paulinho Meu amigo E duplo Jorge Era o mesmo dia Faleceu Paulinho Que Deus o tem A Bianca também Já faleceu No mesmo ano Que ele Ele faleceu Em janeiro De 2016 Em fevereiro de 2016 No outro mês Em fevereiro Ela já faleceu Né Mas em fevereiro É um mês tão triste Para mim Porque Para o meu irmão Faleceu no dia Primeiro de fevereiro Só que ele faleceu Em 2019 E dia Oito De fevereiro É o aniversário De morte Da Bianca Que ela faleceu Fez oito aninhos Que ela faleceu Também Que ela faleceu Em 2016 E o meu irmão Faleceu em 2019 E o Paulinho Faleceu em janeiro De 2016 É sem perdas Não sei o que É isso Gente Eu queria tanto Ter arrumado Uma companheirinha Para fazer companhia Para a Bianca Na época Aí acaba O Jorge desistiu Porque disse Ah não A Bianca me ciumenta Então a filó Eu procurei educar Ela sempre ficava Um negócio de ciúmeira Sabe Porque o Jorge Ficava fazendo ciúme Da Bianca Ela ficava muito nervosa Aí eu falei Não A filó vai ser Cuidada de outro jeito Não vai ter esse negócio De ciúmes não Eu vou educar ela Eu sei que ela seria Super calma Mas ela é espoleta 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 É Mas ela não Fica latina A toa Ela não se irrita Assim a toa É bem mais light Sabe Essa viola Então é isso gente Se você gostou desse vídeo E puder clicar aí No canal Aí no cifrão E escrito Valeu Você vai ver embaixo Assim valeu Quando tem assim De você curtir Compartilhar essas coisas Se você puder Também compartilhar O canal Tá bom E assim Eu tô com um brinquinho Que dá uma Muito fofa É um kit Que veio com os brinquinhos Eu fiz até o vídeo Do kit de brincos Que eu comprei Na Avon Então é isso Feliz sábado Jeleluia pra vocês E feliz domingo de Páscoa E aí segunda Começa tudo de novo Beijos Tchau